Fiz os caras mesmo? Vamos lá. Está aqui o bicho? Está aqui o bicho? Está aqui o bicho? Está aqui o bicho? Boa dia! rapaz, um baguado no lugar, né? vai estar o que estamos foi aqui que nós viemos o primeiro dia? viu? viu que eu tenho a memória boa? você é do Square? você é do Square?